Mais um bloqueio criativo, eu apertando outro É macho só foco pra quem passa sufoco De tanto gritar, hoje eu me encontro rouco Detento o Didi, mas nem lembro do seu rosto Eu te falei e foi o que aconteceu Tu se foi e aí que a morte me consumiu Como isso minha amante, a música me amorteceu Tenceu meus pano, torci meus pano e hoje eu sou Teseu A mão da santa me acariciou Carisma das rimas foi o que convenceu, né? Só acreditar em nós já é o bastante Parece que o bonde do Magrim venceu O que me convenceu, não é convencional Conquista o bairro nacional e internacional Contando com tanto flow, com tanto o que resta É apenas um contato, eu sou de malha racional Vem aí a tropa do mano Cai pro canto que os men não tão pesado É melhor tu não bater de frente Que os cria aqui da ilha que tão sempre preparado Vem aí a tropa do mano Cai pro canto que os men não tão pesado É melhor tu não bater de frente Que o meu cria ele vê que tá sempre preparado Eu vim de longe, não é que eu tô de long Desce outra long neck, invoca o Shei Long Quero ser shake e não pagar com cheque Teu pensamento tá errado, mano, cheque E na real é que nós quer ser o chefe Chefe o bonde não me alugue com esse papo chato Se ela diminui meu mundo, ela que não me merece Eu não faço mais as coisas por você E na real tu nunca fez algo por nós Espero que se arrependa de um dia me esquecer Onde era pra por lá, se prefiro por nós Os versos sobre ti eu decorei Falei que ia voar, eu não menti e decolhei De comédia sanguessuga logo logo eu descolhei Esse camureu tá do bala, fale algo que eu não sei Vem aí a tropa do mano Cai por canto que os mano tão pesado É melhor tu não bater de frente Que os cria aqui da ilha que tão sempre preparado Vem aí a tropa do mano Cai por canto que os mano tão pesado É melhor tu não bater de frente Vamos te deixar sem dentes Alemão safado Tchau Tchau